Paula, assim... A mulher tava vendendo 4 pê de arvássia... O idiota, só idiota! Ah, o quê? Mas... Meu Deus do céu! Acho que ele finge que tá louco assim, pra não lembrar do que ele fez pra gente. E se um descobrir isso aí, é 39 de cadeia! Tompa! Vem, pegue-me, vem! Vem, pegue-me, vem! Ó, isso aqui dói, hein? Isso aqui dói, hein? Tô com vontade de me dar uma paulada! Meu Deus do céu! Como que pode acontecer uma coisa dela, hein? Você não tem jeito, hein, velho? Você não tem jeito, hein? Pau, assim... A mulher tava vendendo 4 pê de arvássia... Ô, idiota! Você é uma idiota! Ah, o quê? É? Man!